Olá meus amores, meus queridos lindos, é a Renatinha Altamente Online aqui falando com você da nossa quinta, quinta edição do Arena Javier Thai Goiânia Goiás. Renatinha está aqui com a atleta que lutou classe B, categoria 62 quilos, é atleta Bia Oliveira da equipe Lumpili desses caras aqui, os brutos. É, você pergunta para a Renatinha, ela que está toda chorosa, toda emocionada, a criança interior dela está aqui sacolejando, dando birra emocional dentro dela e a mulher quer segurar a onda. Meus amores, por que a Bia venceu esse combate? Quem esteve aqui, viu, pode crer, vamos combinar? Ela é a rainha do clinch e que tanto de joelho que acerta é esse? Poxa vida, vamos falar aqui com ela. Bia, como assim? Já passou ali pelo Pet Bonchume? Fala sobre isso, vai. Eu não sei. Então, Renatinha, foi minha primeira luta com cinco rounds, né? Então, assim, apesar de eu ter, assim, essa... de gostar de clinchar, meu mestre também sempre trabalha muito isso, a estratégia teve que ser modificada. Então, eu pude mostrar que eu não sou só um Muay Kau, que eu sei trabalhar as outras oito armas, as outras sete armas, né, do Muay Thai. Pode ver que eu acertei bastante chute nela. Tipo, Renatinha, eu dou tiro para todo lado, né? Assim também não. Então, eu sou uma atleta, assim, eu busco ser completa. Claro que todo mundo vai se identificar com o estilo. Com o estilo. Mas, assim, ele busca sempre trabalhar tudo comigo. Então, assim, claro que o estilo que eu tenho mais facilidade, ele vai chamar mais na luta, que vai fazer a diferença. Acaba sendo mais peculiar. Isso. Mas você agora, por saber disso, você está entrando noutras praias. É mais ou menos isso que a Renatinha entendeu? Sim, mas meu coração ainda pulsa pelo clinch, pelo trabalhar joelho, assim. E eu tenho muito que melhorar também, que eu acho, assim, que quanto mais eu trabalhar, mais efetividade eu vou ter tendo, né? Com mais tempo também de treino. Bia, como é que foi pra você esse primeiro jogo aí, até o Yokosutai? Me fala sobre isso. Deixa a Renatinha te ouvir. Vai, tem muita menina ouvindo você aqui agora, querendo, através de você, ter a experiência aí, sem ter que pôr a mão no fogo. É, não tem jeito. O trabalho é muito duro, é muito preparo físico. Não tem jeito de pular essa parte. Tem que se dedicar, entendeu? Pra ter um bom resultado, tem que se dedicar muito. Você segurou bem no gás? Segurei. Era, assim, uma coisa que estava me abalando mais. Era a questão do gás, mas como eu trabalho muito, então, assim, eu confiei no trabalho. É um Muay Thai. Tá morrendo por dentro, mas é aquela cara de paisagem. Não, não pode demonstrar cansaço, nem medo, nada. Vai pra frente e força e guerra. Conta aqui pra Renatinha. Bia. Dos rounds que você fez, qual você sublinha como esse eu gostei de mim? Eu gostei de ter conseguido colocar os chutes, acertar os chutes e ver que foram efetivos, que eu machuquei ela. E acertei um direto também, que eu vi que ela sentiu. Então, isso pra mim foi muito bom. Tipo, entrou, bebê? Entrou. E ver que entrava, dá uma satisfação também, porque você fala, não, tá funcionando. O que eu tanto treino e sofro, tá tendo resultado. Bia, uma perguntinha que a galera tem adorado, que a Renatinha faça aqui no YouTube. Rolou aí um. Cala a boca pra alguém aí. Como é que é o qual? Ai, Renatinha, assim, eu falo que é um esporte. Eu não quero ter rixa com ninguém aqui dentro. Eu sei que todo mundo luta duro, então, assim, eu desejo um bom trabalho pra todo mundo e que vença. Quem conseguir pôr mais garra ali e colocar, fazer melhor seu trabalho. Tipo, desejo a todas as inimigas vida longa. É isso. Pra aquelas, né? Isso elas vão ver eu ganhando e pronto, né? Ixi, falou tudo. É isso. Tudo bem, Berg? Tudo ótimo. Berg, e aí? Fala pra Renatinha. Qual a satisfação de hoje estar aí, como professor, como namorado, tá indo embora aí com esse troféu do Arena, nossa quinta edição, registrando vocês aí conosco, vai? Tô feliz. Tá aí o exemplo de um trabalho bem feito, né? Foi a estreia dela no semiprofissional. Então, a partir de agora, acabou a luta de três rounds, né? Só vai lutar semiprofissional agora pra frente. Então, é isso aí. Eu tô vendo a cada luta a evolução que ela tá tendo. Então, ela tá de parabéns aí com o desempenho. E você, na sua visão, você gostou da luta? Tem alguma coisa que você vai conversar com ela, a sós, e dizer Querida, aquele momento, tá, 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 me fala sobre isso, vai. É o que eu falei. Sempre tem algum pontinho ali que tem que melhorar. É um golpe que tem que ser mais direcionado. Ou um golpe que tem que ser na sequência de outro. Então, a gente vai lapidando aí. Devagarzinho. Sabai, sabai. Agora, eu quero fazer uma pergunta pra ela. Ela lutou na categoria passada, né? 60 quilos. E agora, 62. Eu quero ver o que ela preferiu. Qual a luta que ela, né? Se sentir mais à vontade. Muito interessante. Berg, me fala sobre isso, Bia. É verdade. Eu tinha até esquecido desse detalhe. Porque eu acho que foi tranquilo nas duas. Eu acho que eu consigo fazer as duas. E talvez até abaixar mais, não sei. Vamos ver, né? Vamos ver o que que vem pra frente. Pode baixar, pode subir, que seu nome é pronto. É pronto. Olha só. Deixa a Renatinha falar com você. Troca os lugares. Tudo bem, meu querido? Bom. E você, meu anjinho? Aonde você participou aí nesses bastidores? Ah, eu sou auxiliar. Eu sou secretário. Secretário do professor. Secretário Executivo do Berg. É, exatamente. Olha só. Meus amores. Sabadão. Vocês ganharam. Qual o nome dessa equipe? Pra comemorar nessas peluncas. Um, dois e. Fui. Um, dois e. De novo. Um, dois e. Um, dois e. Fui, meus amores.